A Patrícia tem uma receitinha não só de beleza, mas de saúde. Ela mistura num copo com água e suco de limão, uma colher de açafrão, outra de gengibre em pó e a estrela da bebida, o pólen de abelhas. Toma em jejum e em um mês a vitalidade já é outra. Eu vi muita diferença, principalmente em relação a essa candidíase que deu conseguir finalmente cessar, que era uma coisa que eu não tinha resultado com medicamento. E eu vi muita diferença também na questão das minhas pernas, porque às vezes eu o dia inteiro com salto e tudo, eu ficava com a perna muito inchada. O pólen e esses grãozinhos aí já estão preparados. Ele é o alimento das abelhas. Elas retiram das flores e a substância se forma com a junção da saliva delas também. Claro que ninguém deixa elas sem comida para fazer a extração. E os benefícios são inúmeros, tanto que foi considerado o pó da vida pelos egípcios, mas também mostrados em vários artigos científicos. A Tainá, que é nutricionista, confirma. Além dos aminoácidos essenciais, ele é rico em complexo B, magnésio, zinco, cálcio, e ele favorece muito a imunidade da pessoa que está usando. Esse fator anti-inflamatório dele também é um ótimo anti-inflamatório cardiovascular. Ele melhora a viscosidade sanguínea e aí acaba melhorando os fatores de inchaço, retenção de líquidos, de quem sofre de problemas cardíacos. O pólen também é ótimo para a circulação. Ele consegue modular essa questão de liberação de colesterol e de triglicerídeos. Então a gente previne a placa de ateroma, que na verdade é o que causa o AVC. Ele é vendido em lojas de produtos naturais e em casas de apicultores. Só não pode usar o produto quem tem alergia a mel. E os efeitos começam a ser percebidos com uma semana de uso e potencializados em três meses. Bom, nós vimos que a doutora Tainá falou aí de uma infinidade de benefícios do pólen. Eu particularmente já tomo um tempo, mas por causa da memória. E agora eu quero saber dela. Realmente ajuda, doutora? Com certeza, né? O pólen vai agir na neuroinflamação. Então ele vai controlar a fadiga mental. Quanto menos fadiga mental você tiver, mais coisa você vai armazenar na memória, né? Então ele é ótimo. Que maravilha para a minha profissão, então, né, doutora? Excelente. Isso é muito. Agora a gente vai fazer então o shot. Pessoal, o shot é aquela misturinha que a gente faz para tomar em jejum. Agora o primeiro vai ser para a saúde da mulher? Isso, para a saúde da mulher. A gente vai usar o camu-camu, que é rico em vitamina C, né? E ele vai melhorar essa qualidade do endométrio. E a gente também vai usar a canela, que vai controlar a resistência à insulina. Vamos lá então, doutora, pode fazer. Pólen. Vou usar uma colher de chá de pólen. Uma colherzinha de café de canela. Bom que a canela é termogênica, né? Ajuda a queimar umas gordurinhas localizadas. E o camu-camu. O camu-camu é uma fruta que a gente tem da Amazônia, que é a maior fonte de vitamina C que a gente tem hoje em parâmetros alimentares. E aí compra o camu-camu em lojas de produtos naturais. Todos em lojas de produtos naturais. Então, esse aqui a gente vai usar a base de limão, né? Maravilhoso. E aqui a gente vai usar uma colherzinha de espirulina. A espirulina, ela se liga a metais pesados, né? Então, ela é ótima pra essa detoxicação do fígado. E aí a gente vai usar também o gengibre, que é um super anti-inflamatório. E a gente também vai usar o pólen. A espirulina também a gente compra em lojas de produtos naturais. Sim, todas em lojas de produtos naturais. Olha que cor linda. A espirulina é uma alga. E aí ela também é rica em complexo B. Vale lembrar também que o pólen, o uso diário pra adultos, é no máximo de 15 gramas, né? Que no caso vão ser 3 colherzinhas dessas de chá. E pra criança, como imunomodulador, a gente pode usar uma colherzinha de chá. Aí misturou tudo muito bem. E aí é só tomar. Sempre em jejum pra fazer mais efeito, né? Sempre em jejum pra fazer mais efeito. E aí ele também já vai preparar o seu dia pra receber aminoácidos essenciais. Ele vai melhorar a digestão. Ou seja, quem tomou, bebeu muito, comeu gordura demais, esse aqui é excelente. Esse é o melhor pra aquela ressaquinha. Vamos lá então. Ah, esse é mais gostoso. A Patrícia também já experimentou essas receitinhas. E ela conta que também dá pra comprar a mistura já pronta na farmácia de manipulação. Claro que com as dosagens certas receitadas pela nutricionista. Aí é só ter disciplina pra ver o resultado. A gente trabalhando o nosso sistema como um todo, tudo melhora, né? E pra longevidade isso é maravilhoso. Pra você envelhecer bem, com saúde. Então, assim, principalmente sendo 100% natural, eu acho que não tem nada melhor.